como utilizar a urina humana nas plantas, você acha nojento? então você está por fora, nesse vídeo eu vou te explicar como utilizar, não é de todo jeito que utilizar, como fazer a diluição, como fazer a fermentação, é bem simples de fazer, vou te explicar tudo nesse vídeo, cura até algumas doenças da planta, tem um hormônio de crescimento que é o ácido indolo acético, é um hormônio de crescimento para as plantas, suas plantas vai dar um golpe, então vou te ensinar tudo nesse vídeo, antes de eu te mostrar como é que faz todo o processo, se você não for inscrito, se inscreva no canal, aproveite também, deixe um gostei no vídeo e compartilhe para mais pessoas esse vídeo, para mais pessoas ter acesso a esse conhecimento também. A urina humana ela contém fenóis, que são substâncias que aumenta a resistência da planta contra doenças, como eu falei para vocês. Alexandre, mas se isso é uma maravilha, se fosse tão bom assim, tinha urina da Pfizer, 100 ml 1,99, urina astrogênica, um litro de urina astrogênica é tanto? não tem né? por que? porque todo mundo tem urina, é grátis, isso não é interessante para eles, interessante para eles são insumos que o agricultor compre, entendeu? por isso que você não vê nada falando sobre isso, mas aqui a gente tem que estar esperto, imagina toda vez que você urinar no vaso, você dá descarga, imagina o mundo todo fazendo isso, que desperdício de água, você podendo utilizar um produto, reciclar aí um nutriente para suas plantas e ajudar o planeta a economizar água, é a urina, claro pessoal, há restrições Alexandre, há restrições, você tem problemas no fígado, problemas nos rins, você toma antibióticos muito fortes para esse problema, aí tudo bem, não utilize, peça seu irmão, seu primo, seu marido, seu filho, para recolher essa urina, mulheres que tomam anticoncepcionais também, não é recomendado por causa dos hormônios do anticoncepcional, tirando isso, você pode utilizar, como é que eu faço Alexandre, eu pego um copinho desse, boto na planta, não, aqui a urina tirada na hora, você vai ter que deixar essa urina fermentar, o que é isso Alexandre, é só colocar num frasco, e deixar guardado no local escuro, feito eu tenho aqui ó, deixar três dias no mínimo para fermentar, ela vai ficando escura, tá vendo? vai chegar uma época que ela vai ficar bem preta, bem preta mesmo, mas pode utilizar Alexandre, dura quanto tempo assim, eu armazenando ela, se você armazenar ela num recipiente fechado, numa garrafa pet, num local escuro, sombreado, fresco, ela pode durar um ano, um ano, mas não há necessidade de você guardar por tanto tempo, você aduba suas plantas, depois de três dias, você tem que esperar pelo menos três dias, para poder utilizar, não utilize ela fresca não, na hora que tirou não, aqui é só para você guardar, coloca numa garrafa pet ou num frasquinho, tampado, no escuro, protegido da luz solar, da luz, que é para não perder os nutrientes, é foto acessível, bateu luz aqui e vai perder os nutrientes, aí você tem que fechar, depois de três dias você já pode utilizar Alexandre, então agora eu já posso pegar e botar na planta, não, ainda está muito forte, como eu disse a vocês, na urina, cada litro de urina, tem dois por cento de ureia, é muito forte, a dois por cento é pouco Alexandre, é nada, imagine cem litros de urina, dá dois litros de nitrogênio, imagina se o agricultor for comprar, ureia, podendo ter o nitrogênio na urina, dois por cento de ureia é muito, então se você colocar assim na planta vai queimar sua planta, porque aqui tem muito nitrogênio, aí você vai ter que fazer o que, fazer uma diluição como essa diluição Alexandre, eu vou mostrar a vocês agora, se você for usar como um adubo foliar para botar nas folhas da planta, você vai utilizar um por cento, você vai botar noventa e nove por cento de água e um por cento de urina noventa e nove litros de água, um litro de urina, então para um litro, que é o que a gente utiliza para um adubo foliar para as plantas, um repelente contra a cor, repele pulgão, coxonilha, lagartas repele pragas, insetos, voadores, mosca branca, eu usei, utilizei ali nos tomateiros meus e em outras plantas ali, repeliu as moscas brancas, sumiu as moscas brancas a larva minadora repele as pragas, a planta fica protegida há pelo menos por três dias como um adubo foliar, um repelente contra as pragas, você vai usar 10 ml eu vou tirar com essa seringa aqui ó, eu vou encher até aqui ó, 10 ml aqui é 15, aqui é 5, 10 ml você coloca na garrafa pet, no seu borrifador, aqui é o meu velho guerreiro meu borrifador velho guerreiro, 10 ml de urina e vai colocar um litro de água a metade da garrafa pet, tá vendo? 1 litro de água 10 ml de urina, 10 ml de urina, 10 ml de urina, 1 litro de água você pode borrifar em qualquer planta, posso botar em orquídeas Alexandre? pode, posso botar em suculenta? pode, pode botar em tomate? pode Alexandre, e as folhosas? alface, couve, pimentão, essas plantas que é comestível, eu posso utilizar? pode mas Alexandre tem urina, e você não bota bosta de vaca, cocô de cavalo, cocô de bode, de porco de galinha, você não coloca? você pode utilizar claro, quando você for colher, depois que você for colher, não precisa mais utilizar a planta já deu, o adubo já deu o que tinha que dar, você espera sete dias sete dias de carência, para você poder colher seu alface, sua couve, seu coentro, seu cebolinho plantas que você vai comer, você vai mastigar as folhosas, como aplicar nas folhosas Alexandre? uma vez por semana você borrifa nas folhas, uma vez por semana você borrifa nas folhas, nas folhosas uma planta maior, tomate, pepino, berinjela, uma planta maior, giló, pimenta, você vai aplicar uma vez por semana, uma vez a cada quinze dias numa frutífera, você vai utilizar uma vez por mês, está ótimo porque nas folhosas é mais rápido, o espaço é curto porque as folhosas é de crescimento rápido, ela está precisando do adubo rápido ela consome o nitrogênio rápido, então você aduba cada semana já num tomate, numa berinjela, num pepino, umas plantas mais medianas você aplica a cada quinze dias, que não é um cultivo tão rápido assim, entendeu? e nas frutíferas que é anual, uma planta que demora mais tempo ainda, você aplicar uma vez por mês, está bom agora, para utilizar na adubação, no solo, você pode aumentar a dosagem em vez de você utilizar 10 ml no solo, presta atenção, no solo em vez de você utilizar 10 ml, você vai utilizar em um litro d'água, você vai utilizar 50 ml são 5 vezes 10 ml dessa seringa aqui que dá mais ou menos o que? eu vou botar no olhômetro pessoal, uns 50 ml mais ou menos 10, 20, 30, 40, com 10 que já tinha 50 ml em um litro d'água essa daqui você não vai pulverizar nas folhas não está muito forte para pulverizar na folha 50 ml em um litro d'água, você vai usar como rega, não é nas folhas é no solo, no solo, está vendo? você vai molhar o solo, igual uma rega normal uma planta ornamental dessa aqui, em vez de você regar com a água, você rega com a urina pronto essa planta aqui, por exemplo, não precisa toda semana uma vez por mês, a cada 15 dias, você molha com a urina diluída na água a urina fermentada, primeiro primeiro fermenta a urina não é a urina pura não, não vai pegar a urina pura e despejar na planta não, que vai queimar a planta tem muito nitrogênio na urina não é a urina feita na hora não, você vai fermentar primeiro, ela vai ficar escura, passar três dias você vai diluir na água, é quando você diluir na água e você molha a planta a urina é um excelente adubo e repelente contra as pragas não esqueça não, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo é apenas uma forma de você me agradecer pelo conteúdo que eu estou passando para você você me ajuda deixando o like, compartilhando o vídeo e se não for inscrito se inscrevendo no canal para acompanhar mais conteúdos iguais a esses que eu faço não esqueça não, aqui aparece meu rosto se você não tiver inscrito, clica aqui no rosto vai aparecer o nome, inscrever e você se inscreve desse lado aqui ó vai aparecer duas opções de vídeo pode ser uma dica que você esteja querendo aprender você continua assistindo ao canal valeu, um abraço a todos e fiquem com Deus